Mano, olha esse vídeo aqui, velho Os pretos tão desenhando e mais do nada, tá ligado? Fiz um bagulho, desgraçado mesmo Tá caindo, tá caindo Tem uma log esperando por mim Tem M4 gritando na luz Mirei pro lado e embaixo da consola Bate de frente e morrado, né homem Que ela indica que eu só falo de amar Deve ser porque eu só durmo com ela Eu amo a minha cara, eu não amo mais ela Fala que pizza, salve mano pra dela No passado sabe eu subi, mãe Eu vou teimar Eu tô fazendo pros meus irmão Me trairão doeu no coração Eu não acho que eu seja bom Mas eu já fui pior Hoje eu conquisto botando meu dom Eu era Tim Prio Fogo nos agostas e é bom Mente consumida por essa eva Quem não quer roupa pode guardar sua pedra E tem no meu pescoço nego de cega Viu esse tiro ainda puro e tu inveja Oh, oh, oh Eu sou encanto Te tiro de um A grana eu faço Tem uma log esperando por mim Tem M4 gritando na nome Mirei pro lado e embaixo da consola Bate de frente e porrada, né homem Que a libidosa só falo de ama Deve ser porque eu só durmo com ela Eu amo minhas cara, eu não amo mais ela Fuck bitch, salve mano pra dela Ficando a luz Carro faz luz Vá lá no pente Arranca o dente Sou vegetário É que sou imaginário Por um fúcho moro Te enganhei de otário e aí e aí mostra que o senhor é para ninguém e aí e aí olha o decapa eu vou te dar logo um novo umbito e aí na varanda e aí bora o o o o a a Mano, eu dou um capa nele, sabe mano? Eu tô tão cheio. Obrigado. Eu acho que eu seja com um, mas eu já fudia, hoje é conquista o botão é no meio, eu era de cria. Boa. Já tá na música, velho, eu não tô escutando nada. Olha, você não sabe mutar o bot. Eu tô cego, eu não tô enxergando. Não é possível não.